Queridos, nesta noite nós vamos abrir a Palavra de Deus no Livro dos Salmos, no Salmo de número 103, no versículo 12. Quero compartilhar uma mensagem bíblica com vocês, porém com uma estrutura temática, nesta noite. E nosso tema é a linguagem da graça. Eu quero repartir um pouco disso com vocês nesta noite. Assentado como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do versículo de número 12 do Salmo de número 103. Está escrito assim, quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu vou repetir o texto que diz, quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu nunca mais esqueci, talvez é porque eu tenha ficado traumatizado, quando eu preguei um sermão fazendo a exposição da genealogia do Senhor Jesus, conforme o registro de Mateus. Naquela noite, eu resolvi introduzir a mensagem falando que ali na genealogia do Senhor Jesus, nós tínhamos a família do Senhor Jesus. Esse tronco genealógico pelo qual vai perpassando a promessa messiânica, as profecias e até a vinda e a chegada do Senhor Jesus, efetivamente na história. E à medida que eu ia expondo o texto, falando daqueles personagens conhecidos, porque tem alguns que não são tão conhecidos e nós não temos muitas informações sobre eles, eu destacava que a despeito daqueles homens, Deus levou o seu plano à consumação ou à execução do seu plano. E por conta disso, eu fui mostrando aquele outro lado da existência daqueles personagens. Suas fraquezas, suas mentiras, suas oscilações, suas contradições, seus medos, suas incertezas e frisei, durante a exposição, a graça de Deus. E quando eu terminei, e aí talvez eu tenha ficado traumatizado no dia, pelo menos, um irmão me abordou na saída e falou assim, esse tipo de sermão leva as pessoas a pecarem. Falar da graça desse jeito faz com que as pessoas tenham uma vida frouxa. E eu falei, olha, aqui não é o lugar para conversar sobre o sermão, mas não me parece ser assim, me parece que a graça não autoriza ninguém a pecar. E se a pessoa tem algum elemento que lhe fortalece para não pecar, isso é a graça, porque de outro modo não é possível não viver pecando. Você não vive vida santa à parte da graça de Deus, você vive vida santa por conta daquilo que a graça de Deus realizou na nossa vida. Muito bem, essa noite eu espero que ninguém, após o culto, fale esse tipo de sermão, leva a pessoa a pecar, pelo amor de Deus. Eu espero que, ao final, nós fiquemos mais encantados, mais gratos a Deus, pela graça de Deus que veio até nós, que nos alcançou, que nos transformou, que nos chamou e fez de nós membros da família de Deus, membros da família de Deus. Nessa noite eu quero repartir com vocês sobre essa linguagem da graça. A gente podia falar sobre os efeitos da graça, consequência da graça, resultado da graça, manifestação da graça, mas eu quero olhar, sim, de modo breve, sobre essa linguagem da graça, como é que nós a encontramos, como que nós podemos olhar para o texto do Antigo Testamento, não vamos olhar todos, obviamente, mas alguns, e depreender essa linguagem que tanto alento, tanto consolo, traz para o nosso coração. Então, eu quero ver, trabalhar essa temática, a linguagem da graça, em três partes. Eu quero trabalhar a linguagem da graça na lei, eu quero trabalhar a linguagem da graça na poesia, no salmo, propriamente dito, como nós começamos aqui, e eu quero trabalhar a linguagem da graça na cruz. Eu quero que a gente consiga, pela graça de Deus, ver a linguagem da graça de Deus na lei, e quando eu me refiro à lei, não me refiro especificamente ao decálogo, mas o livro do Antigo Testamento, em que tem normas, tem leis, de como Deus quer ser adorado, de como que Deus provê meios, orientações para ser adorado, e como que nesses meios, nesses recursos, nós encontramos essa linguagem tão afável, tão amável, tão consoladora, tão alentadora, e que fazia bem para aqueles cristãos, aqueles irmãos nossos, melhor dizendo, naquela antiga dispensação de sofrimento, de quedas, de deslizes, de pecados, talvez, como o Expedito orou aqui, de pecados que eram confessados no momento, e daqui a pouco a pessoa estava lá, confessando os mesmos pecados, e como que essa linguagem vinha para alcançá-los, para alentá-los, para que eles pudessem aprender a descansar na graça de Deus. Depois nós veremos essa linguagem também na poesia, na forma de declaração, na forma de reconhecimento, e depois na cruz, que aí já é a junção de vários elementos que envolvem a legalidade, essas questões que Deus requeria, e como que isso aconteceu em Cristo, e como que Deus foi plenamente satisfeito em razão daquilo que o Senhor Jesus fez. Então, veja só que é algo assim que a gente precisa ouvir de novo, ouvir outra vez. Aliás, nós não temos uma outra mensagem para a igreja, nós temos a mensagem do texto santo, das escrituras, e que a gente vai trabalhando, expondo, compartilhando com a igreja, à medida que Deus vai nos falando, nos edificando. Se você, e eu lhe convido, quando você abre a sua Bíblia, no livro do Êxodo, antes de Deus dar a lei para o povo, Deus já fala de graça, você já nota que antes de falar da lei, e eu quero que você entenda, que inclusive a lei é uma expressão da graça de Deus. Porque às vezes a gente tem mania, né, de fazer uma dicotomia, como a lei é um negócio meio pesado, né, meio opressor. Não, a lei é uma manifestação da graça de Deus. Porque pela lei de Deus, você conhece a vontade de Deus para a sua vida, de como que você tem que viver, de como que você tem que se portar. Pela lei de Deus, você conhece também o caráter de Deus. Então, não pense, não saia daqui pensando, olha, a lei é um negócio meio pesado, maçante. Na lei, nós vemos demonstração da graça de Deus. Mas, quando você abre a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 20, antes de Deus fornecer a lei, um padrão, como que o povo vai viver, ou deve viver, numa sociedade pagã, importante você entender isso. Deus vai dar uma lei, um código de leis, que vai mostrar para o povo, ensinar para o povo, como que o povo deve viver numa sociedade pagã. Um povo que saiu de uma sociedade pagã, que foi influenciado por muito tempo pelo paganismo, vai ser levado para uma terra onde também existe a presença do paganismo. E como viver, então? Como interagir? Como cultuar a Deus? Então, Deus oferece mandamentos para o povo, de como que o povo tem que se relacionar com Ele, de como que Ele quer ser adorado, de como que o povo deve lidar com o dia santo, o dia do descanso, de como que o povo deve fazer, ou deve proferir o nome de Deus. E depois, Ele fornece a segunda tábua da lei, mostrando as interações ou as relações interpessoais a começar da casa, da família, os filhos com seus progenitores e os progenitores com seus filhos e isso vai permeando toda a sociedade. O que é isso, se não a graça de Deus? Porque imagina só, se cada membro que pertence ao Senhor Deus decidisse fazer do seu próprio jeito. Ah, eu acho que desse jeito é melhor. Eu acho que me portar desse jeito é melhor. Eu acho que adorar a Deus desse jeito é melhor. Eu acho que a minha criatividade, inclusive, pode dar uma mãozinha para Deus. Aí Deus, sabendo que há essas inclinações e essa poluição no nosso coração, o que é que Deus faz como expressão da sua graça? Fornece uma lei. Uma lei que visa estabelecer como nós devemos nos relacionar com Ele e leis como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Mas antes de dar lei, Deus fala de graça com o povo. E eu penso que os nossos irmãos tinham essa mesma tendência que nós temos de pensar, nossa, que isso? Já vem esse negócio de lei, de exigência? Aí Deus fala assim, olha, para que vocês tenham motivação, para que vocês tenham afeição pela lei, lembram-se quem vocês eram. Lembrem-se o que eu fiz por vocês, como que vocês estavam. Porque se vocês entenderem que foi a graça de Deus quem agiu em favor de vocês, tirando vocês da condição em que vocês estavam, vocês terão afeição por minha lei. Vocês verão que a minha lei é prazerosa. E eu estou dando a minha lei para o deleite de vocês. Não é para oprimir vocês. Pelo contrário, é para que vocês conheçam a minha vontade. Andem de acordo com a minha vontade. É para que vocês conheçam o meu caráter. Meu caráter é santo. Mas antes, olha só que delícia. Versículo de número 1, versículo 2, do ex do 20. Então, falou Deus todas estas palavras. Que palavras? Eu sou o Senhor. Senhor teu Deus. Veja só. Aqui, Deus já usa o seu nome pactual. A palavra Senhor, Yavé ou Javé, como em algumas traduções aparecem, é o nome pactual de Deus. Para que o povo lembre-se, ou seja, lembrado desse lastro de aliança com os patriarcas e agora com os seus descendentes. Eu sou o Senhor teu Deus. E olha só. Que te tirei da terra do Egito. Foi eu quem tirei vocês da terra do Egito. O que é isso, se não graça? E da casa da servidão. Vocês eram escravos. Vocês estavam sendo humilhados. Vocês, a liberdade de vocês tinha sido cerceada. Vocês não podiam, vocês não tinham como fazer as coisas direito. E vocês estavam debaixo da opressão. O que eu fiz quando vocês estavam? Eu que sou o Deus da aliança, que prometi aos vossos pais que iriam levar vocês para a terra prometida. Tirei vocês de lá. Como que Deus tirou? Com mão forte, com braço poderoso. Nada pode resistir à manifestação do poder de Deus. O que é isso, se não graça? Uma vez que Deus fala, então, de graça, aí Deus fornece o padrão de como que o povo deve servi-lo numa sociedade pagã. Então, nunca, nunca, jamais, a partir de hoje, eu penso que talvez você não fizesse isso, mas a partir de hoje, nunca mais pense, nunca mais diga, nunca mais verbalize que a lei é um negócio pesado. A lei é demonstração da graça de Deus. E na lei, nós encontramos essa linguagem da graça de Deus. Então, eu lhes convido também a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico. Olha só que linguagem fabulosa. Porque às vezes você está lendo, nós estamos lendo Levítico, e a gente vê essa linguagem de leis, de estabelecimento, de cerimônias, de normas, de como fazer, do que não fazer, a hora que fazer, o dia em que se deve fazer. E às vezes a gente passa e fala assim, gente, o que Deus quer com isso? O que Deus quer com isso? Deus quer instruir o seu povo e ao mesmo tempo que ele está instruindo o seu povo de como que o povo deve adorá-lo, Deus está acalentando o coração do pecador. Esse coração teimoso com a linguagem da graça. Então, veja que no capítulo 16, olha só que coisa boa. Eu vou ler alguns textos, não vou ler todos os versículos do capítulo, mas alguns, para que a gente se entere deste conceito, desta ideia. Veja só que no versículo 5 diz assim, da congregação dos filhos de Israel, tomará dois bodes. Da congregação dos filhos de Israel, das doze tribos, veja só que, como é que Deus organizava as tribos, e dentro dessas tribos, da congregação, daqueles que pertenciam da assembleia, dois bodes. Olha o versículo 7, Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor, e a outra para o bode emissário. Aí Moisés vai dar mais explicações, olha o versículo 15, Depois emolará o bode da oferta pelo pecado, o bode que era separado para o Senhor, ou o bode que seria imolado. Então ele vai dizer, Depois emolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, no santo dos santos. Aquele terceiro compartimento. E aí o texto vai dizer, E fará com o seu sangue, como se fez com o sangue do novilho. Aspergiloá, no propiciatório, conceito importante, propiciatório, e também diante dele. Versículo 17, diz assim, Nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar, o sumo sacerdote, quando ele entrar lá no véu, lá no santo dos santos, para fazer a propiciação no santuário. Até que ele saia depois, e feita a expiação por si mesmo, o sumo sacerdote tinha que fazer por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Versículo 20, a 22, diz assim, Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo, Arão, porá as mãos, ambas as mãos, sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará, todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-loá, ao deserto, pela mão de um homem, a disposição para isso, assim, aquele bode, levará sobre si, olha só, todas as iniquidades deles, para a terra solitária, e o homem, soltará o bode, no deserto. às vezes nós lemos, e por conta de um texto, muito distante de nós, e com muitas, com muitos quesitos, muitas minúcias, que envolvia essa questão, de um ritual, que envolvia, essa questão do ritual, no ambiente de culto, e como que Deus queria ser adorado, e quais eram os quesitos, estabelecidos por Deus, passa, rapidamente, nós seguimos a leitura, sem considerar, que linguagem é essa, que evento é esse, porquê dessas coisas, e daí, meus irmãos, nós vemos, que nessa linguagem, em que, dentre todos os detalhes, mas, sobressaindo, no sentido de, ganhando pujança, de linguagem, de evento, de um efeito, na vida do povo de Deus, dois bodes, são separados, dois bodes, são separados, um que é chamado, o bode da expiação, aquele que seria, imolado, sacrificado, e o bode emissário, o bode emissário, os dois bodes, eles representam, a mesma verdade, de uma mesma moeda, não são, verdades que estão, dissociadas, eles estão, sendo trabalhados, nessa, ideia, daquilo que é preciso fazer, e eles trazem, eles, é um complemento, é a junção, não há separação, não há divórcio, naquilo que está sendo feito, o bode expiatório, ele era, imolado, como sacrifício, para fazer, a expiação, no dia da expiação, uma vez por ano, uma vez por ano, acontecia, esse sacrifício, apenas uma vez por ano, então, pensa na expectativa, de todo o povo, na expectativa, de todos os pecadores, nas transgressões, que os pecadores, tinham praticado, durante o ano, de pensar, de fazer, de obras, de omissão, aquela montoeira, de coisas, que acontece comigo, e com você, também, ainda hoje, e de repente, a congregação, à distância, mantendo, à distância, era preciso ter, esse distanciamento, todo um quesito, todo um estabelecimento, de uma postura, de como ficar, de como participar, até onde o povo, podia se aproximar, de repente, o bode expiatório, ou, o bode, que era imolado, aquele que era escolhido, para o senhor, era derramado, o sangue dele, e de repente, o sumo sacerdote, pegava aquele sangue, e adentrava, ao véu, como a linguagem usa aqui, que é o santo dos santos, aquele terceiro compartimento, e lá no terceiro compartimento, você tinha, a arca da aliança, você tinha, ali, o propiciatório, uma barra de ouro, que era como simbolizando, o tribunal de Deus, na terra, onde o homem, tinha que se encontrar, com Deus, e quem podia entrar lá, somente o sumo sacerdote, nessa ocasião específica, então ele, ele faz expiação, por si mesmo, ele faz expiação, para o povo, e ele adentra, e o povo está de longe, o povo está receoso, porque se, um quesito, da lei, da orientação, fosse violado, fosse deixar de ser cumprido, ele era fulminado, pelo Deus Santo, que estava lá, porque ele haveria, de comparecer, representando, toda a congregação, todas aquelas pessoas, que estavam, atrás, esperando, com expectativa, para saber, se Deus, haveria de ser propício, e ele entra com sangue, e ele aspeje o sangue, sobre o propiciatório, com que finalidade, aplacar a ira de Deus, satisfazer o Deus Santo, Deus puro de olhos, então, o que é isso, queridos, se não a linguagem, da graça de Deus, no corredor da história, daquilo que está acontecendo, e, 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 adotando essa linguagem, legal, legal, de lei, de coisas, que são estabelecidas, bem firmadas, exigidas, mas, ao mesmo tempo, uma linguagem, que adota, um elemento, didático, um elemento, pedagógico, as pessoas, estão vendo, vendo o derramamento, do sangue, vendo todo aquele, procedimento, que ao mesmo tempo, era importante, para a existência, e para aquela situação, específica, mas, de alguma forma, projetava, lançava a luz, para adiante, mas, naquele momento, era importante, para o pecador, ver aquilo, participar daquela cena, e perceber, como que Deus, haveria de ser, a, de ser aplacada, sua ira, haveria de ser aplacada, para que ele, não fulminasse o povo, de repente, cumpre essa etapa, o sumo sacerdote, se volta, para o bode emissário, pense nos olhinhos, daquelas pessoas, com as suas culpas, com a sua consciência, aquelas culpas, alojadas, na consciência, de saber, eu fiz isso mesmo, eu fui esse homem, mal, eu fui essa mulher, ruim, e os filhos, dizendo, eu, eu andei, equivocadamente, eu desonrei os meus pais, que coisa terrível, cada qual, no seu drama, existencial, da alma, e espiritualmente, talvez, definhando, por conta, das culpas, e do pecados, e dos seus pecados, de repente, o sumo sacerdote, vinha, e pegava o bode, emissário, e esse, não seria derramado sangue, e ele segura, nos chifres do bode, qual é a simbologia, a simbologia, é que naquele momento, haveria uma transferência, das culpas, porque, lá no santo dos santos, Deus foi aplacado, Deus foi aplacado, Deus ficou, plenamente satisfeito, porque, houve um substituto, um inocente, substituto, puro, sem defeito, foi apresentado, diante de Deus, e o sangue, foi derramado, conforme a lei de Deus, exige, mas agora, é uma outra cena, e nessa outra cena, ele segura, na cabeça, nos chifres do bode, todo mundo olhando, todo mundo olhando, e então, como que, transferindo, as culpas, para o bode, e de repente, um homem escolhido, vinha e pegava o bode, e tirava do meio do arraial, das proximidades, da congregação, os olhinhos, estão olhando, à medida que aquele homem, vai andando, puxando o bode, levando o bode, eles já, vivenciaram, uma situação de longe, na derramamento do sangue, agora eles, vivenciam de oito, olha só, a figura, da legalidade da lei, olha só, a figura, didática, pedagógica, como que isso ensina, como que isso trabalha, o coração do pecador, e de repente, ele ia sumindo, sumindo, da vista do povo, da congregação, e até desaparecer, de vez, porque o bode, era levado, para o deserto, e lá, era deixado, o que é isso, os pecados, foram levados, para longe, de vocês, as culpas, de vocês, coisas horrendas, coisas terríveis, coisas, que deprimem vocês, e mais do que, deprimir vocês, essas coisas, que impedem vocês, de ter, comunhão com Deus, por conta de quem Deus é, essas coisas, atrapalham, impedem vocês, de se achegar a Deus, mas uma vez, que isso é feito, o coração do pecador, aprende a descansar, na linguagem da graça, que dentro de outras coisas, tem, o elemento legal, de lei, o elemento pedagógico, o elemento, o elemento didático, de todo aquele povo, que ele precisava ver, até porque, aquele povo, tinha uma fé, mais poeril, eles precisavam, desse recurso, para ver, para contemplar, para assistir, isso é, a linguagem, da graça de Deus, sabe, para aquele momento ali, naquele exato momento, que, os membros, da congregação, presenciavam aquilo, 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 era, extremamente valioso, primeiro, porque foi Deus, que instituiu, e por conta, da experiência, que eles tinham, por meio da fé, de ter, a consciência, perdoada, ali naquele momento, extraordinário, maravilhoso, mas, sabe o que acontecia, depois de um ano, todo mundo, estava lá de novo, depois de um ano, todo mundo, comparecia lá de novo, sabe por quê? Porque o sangue de bodes, o sangue de touros, o sangue de novilhos, o sangue de animais, não podem remover o pecado, só podem, encobrir o pecado, linguagem de hebreus, ao passo, que o sangue, daquele para, a quem, tudo aquilo apontava, haveria, não de encobrir pecado, mas de remover o pecado, mas, de todo modo, de todo modo, há uma linguagem da graça, nesse texto, há uma linguagem da graça, na lei, no estabelecimento das normas, no ambiente de culto, e aquilo era magnífico, aquilo era magnífico, olha só, daqui a pouco, claro, não tem o mesmo sentido, mas, olha só, que instrumento real, palpável, tangível, mas, também, que tem, elemento didático, pedagógico, quando nós olhamos, para a ceia, você se lembra, a linguagem da graça, está presente, você se lembra, do que Cristo fez, você se lembra, o que ele fez, para conquistar, a sua redenção, a sua salvação, e você come, e bebe, não é maravilhoso, não é precioso, este encontro, dessa noite, essa oportunidade, de Deus, para nós, como congregação, daquele coração, que chegou aqui, nessa noite, sofrido, daquele coração, que chegou aqui, nessa noite, que é um coração, que tem sido, um coração teimoso, que não tem conseguido, descansar na graça de Deus, daquele coração, que tantas vezes, se encontra, em crise, porque violou, de novo, a lei de Deus, novamente, infelizmente, entristeceu, o Espírito de Deus, e de repente, você está no ambiente, o anfitrião, te aguarda, o anfitrião, convida você, para que você, se achegue a mesa, isso não é extraordinário, isso não é uma oportunidade, incrível, para mim, para você, na noite, do dia de hoje, então nós vemos, a linguagem, da graça de Deus, na lei, mas nós temos também, a linguagem, da graça de Deus, na poesia, no livro poético, no livro dos salmos, me refiro a esse, a esse livro, de literatura poética, de modo específico, vejam comigo, a começar, nós já lemos, lá no versículo, de número, número 12, mas eu queria, que você abrisse, no capítulo, ou no salmo, de número 32, nessa linguagem, é uma linguagem, extraordinária, uma linguagem, da graça, declarada, por alguém, que experimentou, a renovação, a restauração, da graça, olhem, e escutem, o que diz, o salmo 32, bem-aventurado, feliz, muito feliz, aquele, cuja iniquidade, é perdoada, cujo pecado, é coberto, bem-aventurado, o homem, a quem, o senhor, não atribui iniquidade, em cujo espírito, não adolo, enquanto calei, os meus pecados, envelheceram, os meus ossos, pelos meus, constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão, pesava, dia e noite, sobre mim, e o meu vigor, se tornou, em sequidão, de estio, confessei-te, o meu pecado, e a minha iniquidade, não mais ocultei, disse, confessarei ao senhor, as minhas transgressões, e tu, perdoaste, a iniquidade, do meu pecado, vejam só, que neste salmo, nós encontramos, portanto, essa linguagem, da graça, tão afável, tão consoladora, tão alentadora, que vem na forma, de uma declaração, de um homem, de um homem, que precisou, de graça, de um homem, que num determinado, momento, pecou, vergonhosamente, contra Deus, tripudiou, da lei de Deus, cometeu, aquilo que o profeta, Natan, viria a chamar, diante do confronto, de loucura, você cometeu, loucura em Israel, o que você fez, foi loucura, e que tipo, de loucura, porque Davi, tinha cometido, adultério, e na Bíblia, o pecado, do adultério, é chamado, de loucura, quando uma pessoa, comete, infidelidade conjugal, a Bíblia fala assim, você é insano, você, perdeu, o siso, porque só uma pessoa, fora de si, governada, por suas paixões, faz uma coisa dessas, e de repente, você se lembra, que Davi, recebe a visita, do profeta Natan, que conta aquela parábola, Davi, tinha um homem aí, que tinha muitas ovelhas, tinha um que só tinha uma ovelha, um dia, vindo um homem rico, o homem que tinha muitas ovelhas, pegou a única ovelha, do homem que tinha uma única ovelha, que tinha criado com todo carinho, e deu para o faminto, e enquanto ele conta isso, lá dentro de Davi, o seu senso de justiça, essa presença do princípio de justiça, que está dentro de nós, às vezes mal direcionada, mas existe isso, Davi vai crescendo dentro de si, essa fúria, esse senso de justiça, como é que pode alguém fazer um negócio desse, esse homem tem que morrer, Davi conhecia, o que a lei preceituava, sobre esse tipo de pecado, de coisas, Davi está dizendo, olha, é pina capital, para esse tipo de homem, está certo, é isso mesmo, só que Natan diz, Davi, tu és o homem, tu és o homem, morrer não, Davi, viver, você não vai morrer, porque deste pecado, Deus também te perdoou, é claro que o texto vai mostrar, que existem consequências, uma coisa, é ser perdoado por Deus, e colocar a cabeça no travesseiro, e dormir em paz, e outra coisa, são as consequências, que podem acontecer, em razão, de determinados pecados, que são cometidos, pecados, que trazem consequência, para a vivência social, para os relacionamentos, de família, etc e tal, Deus perdoa, e perdoa mesmo, e Deus não lança aquilo mais, na cara de ninguém, mas é preciso saber, que existem essas possibilidades, e consequências, e então Natan diz, morrer não, viver, Deus te perdoou, desse pecado, e é nessa, nessa toada, que Davi então, traz esse salmo, depois de experimentar, a manifestação, da graça de Deus, ele vai dizer, bem-aventurado, é muito feliz, aquele cujo de iniquidade, é perdoada, ele está falando, de uma experiência, ele está fazendo, uma declaração, que nós recebemos, da parte de Deus, como palavra de Deus, no livro dos salmos, da linguagem da graça, como é que é isso, é muito feliz, uma pessoa que é contemplada, por Deus, com perdão, porque a falta de perdão, traz inquietação, uma pessoa não perdoada, tem insônia, uma pessoa não perdoada, adoece na alma, no físico, e nos ossos, uma pessoa, que oculta, os seus pecados de Deus, que escondem, os seus pecados de Deus, tende a ficar, adoecida, irmãos, cá para nós, tem pessoas, que estão gemendo, na linguagem, que Davi usa, ele diz assim, enquanto eu calei, os meus pecados, preste atenção, é muito perigoso, quando você, começa a achar, que os seus pecados, são pequenos demais, e que portanto, você não tem necessidade, de confessar os seus pecados, e você começa a passar, por um processo, de endurecimento, de insensibilidade, de insensibilidade, e aí Davi fala assim, enquanto eu calei, os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus, constantes, gemidos, todo dia, eu fui definhando, eu fui perdendo, o meu vigor, eu fui perdendo, a minha alegria, ele chega a dizer, isso no salmo, de número 51, ele pedindo a Deus, devolve-me, restitui-me, a alegria da salvação, eu perdi isso, por conta, do não confessar o pecado, por ocultar, os meus pecados, e de repente, ele diz assim, por que esses constantes, gemem todo dia, porque a tua mão, pesava dia e noite, sobre mim, tem gente, que está gemendo, porque a mão, de Deus, a mão disciplinadora, de Deus, paternal, maravilhosa, está sobre ele, indisciplina, por quê? Porque não confessa os pecados, não tem oração forte, para resolver essa parada, não tem oração do pastor, não tem oração dos presbíteros, não tem oração, de todo o conselho, não tem oração, do diácono, não tem oração, de sei lá quem, não tem oração, é você, que tem que abrir os lábios, e confessar, e reconhecer os pecados, e isso acontecendo, essa pessoa, se torna, e é declarada, um bem-aventurado, um homem feliz, uma mulher feliz, uma criança feliz, um adolescente feliz, um moço feliz, por quê? Porque confessou, e Deus então, estica as suas mãos, perdoadoras, e concede perdão, e restaura, Davi vivenciou isso, de modo que ele diz assim, olha, confessarei ao Senhor, as minhas transgressões, e tu perdoaste, a iniquidade do meu pecado, Deus perdoa, para valer, quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, nossos pecados, na poesia, a linguagem da graça, é algo, maravilhoso, alentador, vem tanto para instruir, de como que a gente procede, de como que a gente aprende a orar, o salmo nos ensina a orar, o salmo nos ensina a aproximar de Deus, o salmo nos ensina sobre o caráter de Deus, o salmo nos ensina sobre, os atributos de Deus, e ensina-nos quem nós somos, nós somos suplicantes, necessitados, nós somos recipientes vazios, necessitados de restauração, mas o salmo, há muitos salmos, mas o salmo 103, também tem uma linguagem, fabulosa, da graça de Deus, se por um lado, o salmo 32, é aquilo que, que o salmista está fazendo, do ponto de vista da declaração, está fazendo declarações, de algo que ele experimentou, de como que ele, que ele vivenciou esse processo, por outro lado, o salmo 103, é um salmo de reconhecimento, da graça, da graça que vem, que chega, que é chamada de benefícios, vejam, vocês, o salmo 103, bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome, bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças, de nenhum só, de seus benefícios, e aí você pergunta, quais são os benefícios, porque talvez você, olhando para o salmo, começa a pensar, em benefícios, que diz respeito a alimentação, isso também é benefício, mas ele vai começar, a enumerar os benefícios, quais são os benefícios, é ele quem perdoa, todas as tuas, iniquidades, ó minha alma, eu sei que você, tem o risco de entrar, num coma espiritual, num tipo de letargia espiritual, num tipo de torpor espiritual, ó minha alma, não se esqueça, numa conversa, num solo inlóquio, como que enfrente o espelho, falando para si mesmo, encorajando a si mesmo, minha alma, não se esqueça, dos benefícios de Deus, bendiga ao Senhor Deus, por seus benefícios, qual é o primeiro benefício, é ele quem perdoa, todas as tuas, iniquidades, quem sara, todas as tuas, enfermidades, uma linguagem, para reforçar, o que já foi dito, quem da cova, redime a tua vida, e te coroa, de graça e misericórdia, benefícios, benefícios, quem te farta, de bens, na tua velhice, de sorte, que a tua mocidade, se renova, como da águia, e aí, ele vai descrevendo, outros benefícios, irmãos, reconhecimento, quando você lê, a literatura, a poética, a palavra de Deus, a sua alma, precisa reconhecer, na linguagem bíblica, a graça de Deus, a linguagem, da graça de Deus, como que ela, permeia todas as escrituras, todas as escrituras, até naqueles textos complexos, que nós, às vezes, não conseguimos, dissecar, aprofundar, na leitura, e no exame, ali também, há vestígio, da graça de Deus, e às vezes, a gente não consegue, depreender, e entender com profundidade, por conta, da nossa mente, da nossa finitude, da distância cultural, de todas essas coisas, que mantém, mas pela graça de Deus, você chega, às vezes, num bloco, e parece, um oceano, um mar, que você pode, navegar, que você pode, nadar, que você pode, mergulhar, e usufruir, desfrutar, da graça de Deus, oh, minha alma, é ele quem perdoa, quantas, quantas iniquidades, irmãos? Todas as iniquidades, alguém aqui, se lembra, quantos pecados, cometeu, do dia 1º de janeiro, até o dia de hoje? consegue enumerar, não consegue enumerar, nem num dia sequer, aí começamos, de repente, dia 1º de janeiro, você, meu propósito, nesse ano, é não pecar, bobinho, menino, né, tem que viver, vida santa, tem que buscar mesmo, mas, a gente, às vezes, a gente fala, não, esse ano, aí, de repente, você já toma uma rasteira aqui, outra ali, e você vai tendo aquele acúmulo, aí, se você não tem esse, esse deleite, se você não aprende, a acolher essa linguagem da graça, sabe o que acontece? Você vai definhando, vai ficando deprimido, vai ficando ranzinza, vai ficando endurecido, vai ficando insensível, mas, quando esse oceano escancara, com esse volume, dessas águas refrescantes, da graça de Deus, e você fala, eu não sei, quantos pecados, eu cometi, do dia primeiro, até o dia de hoje, mas, de uma coisa, eu sei, Deus perdoou, todos os meus pecados, ninguém pode lançar, na minha cara, nem mesmo, a minha consciência, tem que ficar me lembrando, porque, em algum momento, eu confessei, e ao ter confessado, eu sei, que ele não sonega, bem nenhum, eu sei, que ele é rico, em perdoar, eu sei, que nas mãos, do meu Deus, o meu Pai Celestial, nas mãos dele, está a dádiva preciosa, do perdão, e esse perdão, portanto, é pleno, abundante, ele perdoa, todas as minhas, iniquidades, todas as minhas, irmãos, quantas vezes, nós sofremos, nós sofremos, porque, não aprendemos, pela instrução, da Bíblia, e mediante, uma instrumentalidade, da fé, nos apropriar, da conquista, da divosa, de Deus, que é o perdão, e aí, vamos, vamos ficando, adoecidos, sem vigor, sem alegria, sem brilho, porque o pecado, tira o brilho, da alegria, o pecado, mata a alegria, você não perde, salvação, mas você perde, a alegria da salvação, eu fico pensando, que muita gente, não compartilha, as boas novas, de salvação, porque não tem alegria, porque compartilhar, as boas novas, da salvação, além da obrigação, que nós temos, é bom que se diga, nós temos, obrigação, de pregar o evangelho, mas as vezes, a falta de alegria, cerra os nossos lábios, porque no mesmo texto, que Davi pede, para que Deus restitui, a alegria da salvação, ele fala assim, então, anunciarei, os pecadores, os teus caminhos, e os pecadores, se converterão assim, Senhor, ou se o Senhor, devolver a alegria, da salvação, eu vou fazer, como resultado, da alegria, da salvação, eu vou contar, aos pecadores, o que o Senhor, fez por mim, e sabe Senhor, eles vão se converter, o Senhor, mas as vezes, por não entender, e desconhecer, ou talvez, mesmo conhecendo, mas desprezando, a linguagem, da graça, tão, abundante, tão palpável, a gente, não absorve, então, nós vimos, a linguagem da graça, na lei, a linguagem da graça, na poesia, que traz, essa, essa, essa beleza, que tem essa beleza, né, os salmos, né, os livros poéticos, tem essa beleza, faz parte, dessa literatura, especialmente, tem essa linguagem, consoladora, tem essa linguagem, que mostra, restauração, que acontece no coração, quão magnífico é isso, mas em terceiro lugar, a linguagem, na cruz, a linguagem, na cruz, da graça de Deus, porque, se você olha a linguagem, na lei, se você olha a linguagem, na poesia, né, e como nós, nós vimos, e dentro daquele, corredor da história, da existência, da experiência, do povo de Deus, porque volta e meia, o povo não estava tão seguro, né, oscilava, por isso que tinha aquela necessidade, anualmente, comparecer de novo, no mesmo lugar, esperar todo aquele, protocolo litúrgico, para que o povo tivesse, a experiência, do perdão de Deus, mas de repente, tudo aquilo, está projetando luz, para uma pessoa, para um evento, o evento do Gógota, o evento do Monte da Caveira, o evento da cruz, e lá a gente encontra, essa linguagem, porque, se você notou, no Salmo, que nós iniciamos a leitura, Salmo 103, versículo 12, diz assim, quanto dista o Oriente, do Ocidente, assim afasta de nós, as nossas transgressões, como que mostrando, quando Deus resolve isso, assim como não dá, para juntar, a ponta do Oriente, com a ponta do Ocidente, não tem como, essas extremidades opostas, não tem como se juntar, não tem como pegar, a extremidade do Norte, e a extremidade do Sul, e juntar isso, fazer com que essas coisas, sejam puxadas, não, quando Deus leva, Ele leva, Ele afasta de nós, assim, de uma distância, que nessa linguagem poética, nos dá a sensação, de alívio, de liberdade, de alguém, que experimentou, aquilo que necessitava, experimentar, e Deus contemplou, mas como que isso, então, se consuma, definitivamente, na cruz, é que se consuma, definitivamente, porque volta e meia, o povo precisava, fazer as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas, porque, tudo aquilo, não removia o pecado, encobria o pecado, mas em Cristo, não há encobrimento, do pecado, há remoção, do pecado, remoção, da culpa, remoção, daquilo, que fazia, separação, entre nós, e Deus, nos colocando, em liberdade, para acessá-lo, a Deus, sem a necessidade, do sumo sacerdote, daquele sumo sacerdote, da tribo de Levi, porque nós temos agora, o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, o filho de Deus, o filho de Deus, mas vamos ver, essa linguagem, dentre muitos textos, do novo testamento, João, capítulo 19, versículo 30, tem assim, um texto maravilhoso, a igreja, pode ler, por favor, esse texto, João, capítulo 19, versículo 30, leiam, por favor, Jesus, tomou, o benargo, e disse, que será consumado, e inclinando a cabeça, em Deus, e o Espírito, aquele, que João Batista, anunciou, e apontou, para os seus discípulos, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lembra da figura do Levítico, lembra da figura, de Levítico, lembra da figura, do Antigo Testamento, agora João, aponta para ele, e agora, lá está ele, na cruz, e ele experimenta, o castigo, que nos traz a paz, ele experimenta, o cálice, da ira de Deus, ele experimenta, o desamparo, do seu pai, e tendo ele, então, assumido o nosso lugar, como nosso substituto, e cumprido toda a lei, tudo aquilo que a lei exigia, todos os artigos, todos os parágrafos da lei, todas as clausas da lei de Deus, tudo, 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 que nós não tínhamos condição, que não temos, jamais teremos condição, então, quando ele entende, que tudo isso está, plenamente realizado, sem faltar nada, absolutamente nada, ele diz, tudo está consumado, tudo, está, pago, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito, morreu, a nossa morte, e pagou, a nossa dívida, e quatro palavras, quatro palavras, são importantes, dentro dessa, dessa conexão, desse evento da cruz, que elas estão conectadas, e as vezes nós até ouvimos, mas ficamos pensando, mas o que que isso quer dizer, afinal de contas, eu li isso na escritura do novo testamento, ou o professor citou na escola dominical, ou até mesmo o pastor citou no sermão, mas o que que isso tem a ver, com esse evento da cruz, com essa manifestação, daquilo que o senhor Jesus fez na cruz, daquilo que ele experimentou na cruz, quais são essas palavras, propiciação, expiação, redenção, e reconciliação, quando isso está acontecendo, lembra-se que lá no início, eu citei para vocês, a propiciação que era feito, a propiciação, eis agora, o próprio filho de Deus, sendo a oferta, tendo o seu próprio sangue derramado, era importante, que o sumo sacerdote, naquela configuração, de culto, do antigo testamento, e molasse o, o bode, o cordeiro, para, propiciar, aspergir o sangue, da propiciação, no propiciatório, para placar, só que agora, é o sangue, do próprio filho de Deus, aquele que se tornou, um de nós, ele vai, e se encontra, no tribunal de Deus, se encontra, cara a cara, com os justos juízes, de toda a terra, não tem como, se esquivar, mas só que agora, ele não tem um substituto, como o povo lá tinha, agora, ele mesmo, vai para o lugar, dos pecadores, e experimenta, nossa dor, e aplaca, a ira de Deus, o sangue, derramado, tinha, essa função, de aplacar, a ira de Deus, e tem, portanto, essa, conexão, a partir de então, com a propiciação, que o Senhor Jesus, está realizando, com a intercessão, com a intercessão, quando João, escreve a sua primeira carta, escreve esse evangelho, depois da sua primeira carta, no capítulo 2, ele está falando, para um grupo, de crentes, que estão sendo, influenciados, por, por falsos mestres, pessoas, que tinham um arcabouço, um conjunto, de filosofia, e que tentava, mesclar isso, com o cristianismo, e com isso, estava fazendo, com que as pessoas, perdessem, a capacidade, de entender, que elas não podiam pecar, porque o corpo, não serve para nada, o corpo vai ser destruído, o que importa, é o espírito, então, a gente pode pecar, com o corpo, daí João, escreve a sua carta, e corrigindo, esses equívocos, e no capítulo 2, ele fala assim, filhinhos meus, estas coisas, vos escrevo, para que ninguém, para que não pequeis, João está dizendo, é proibido pecar, vocês não devem pecar, o corpo de vocês, não deve ser, esse instrumento, de iniquidade, como nós ouvimos, na mensagem de hoje, os membros, do nosso corpo, devem ser instrumentos, de justiça, de santificação, e não daquilo, que outrora, quando escravo do pecado, eles eram utilizados, e aí, de repente, João, traz a cláusula, é proibido pecar, mas ele traz, a cláusula também, da possibilidade, todavia, se alguém pecar, temos advogado, junto ao pai, Jesus Cristo, o justo, e além disso, João, no versículo 2, vai dizer, e além disso, ele é, a propiciação, pelos nossos pecados, e não somente, pelos nossos próprios pecados, mas pelos pecados, do mundo, então, vejam só, que no evento, da cruz, quando Cristo, derrama o seu sangue, ele está realizando, aquilo que eles realizavam, lá no antigo testamento, só que agora, ele não está usando o cordeiro, o cordeiro é ele mesmo, é ele mesmo, que linguagem, fabulosa, da graça de Deus, nós não precisamos, mais de derramamento, de sangue, para aplacar, a ira de Deus, Cristo fez isso, de uma vez, por todas, assegurou-nos, e satisfez, Deus, de uma maneira, plena, e cabal, o segundo conceito, que a gente vê, nessa linguagem, da conexão, é a expiação, a expiação, a propiciação, visa aplacar, a expiação, ela visa, cancelar, de modo pleno, o pecado, com base, na justiça de Cristo, então, veja só, essas coisas, se conectam, a essa linguagem, religiosa, da propiciação, mas a essa linguagem, também, vem do cancelamento, como que, numa transação, então, quando Cristo, derrama o seu sangue, ele, realiza a propiciação, Deus, já não está mais, irado, com aqueles, que, pelos quais Cristo morreu, e que já, atenderam, o chamado evangelho, eles já, eles já se encontram, numa relação, de comunhão, eles já são, considerados, agora, não como só, servos de Deus, mas como, filhos de Deus, daí, qualquer pessoa, que, experimentou isso, pela fé, teve, os seus pecados, cancelados, não importa, quais foram, tamanho, que foram, que foram, qual o peso deles, se é que a gente pode dizer isso, não importa, não importa, aqueles pecados, que talvez, ainda, a lembrança, traz algum tipo de pavor, inquietação, no seu coração, se você, recebeu o Senhor Jesus, como o seu salvador, se o Senhor Jesus, é o teu Senhor, é o teu salvador, se você, aprendeu a descansar, na obra de Jesus, ele, cancelou, a sua dívida, definitivamente, definitivamente, irmãos, isso é fabuloso, sabe por quê? Porque, qualquer pessoa, pode morrer, no lugar de outra, pode, você pode falar, não, mas aí, não tem coragem, não, mas tem pessoas, que morrem, no lugar de outras pessoas, mas morrer, com a finalidade, pela qual, Cristo morreu, só Cristo, poderia morrer, e conseguir, o que ele conseguiu, mais ninguém, mais ninguém, o pastor presbiteriano, o doutor Batler, que escreveu um livrinho, que é uma biografia dele, a Bíblia Eu Bisturi, que evangelizou Pernambuco, Canhotinho, aquelas regiões ali, ele era um evangelista nato, pregador, então, ele tinha sempre um companheiro, que ia com ele, e um dia, uma pessoa, a mão acilada, está lá nesse livrinho, que eu recomendo a leitura, então, ele foi, ele foi atacado, por alguém, com um punhal, com uma faca, é um instrumento, a arma branca, não lembro se é uma faca, ou se é um punhal, e esse companheiro, entrou na frente, do doutor Batler, e foi apunhalado no coração, e morreu na hora, e o doutor Batler, falou assim, duas pessoas morreram por mim, mas na configuração, na qual, Cristo morreu, só Cristo poderia morrer, porque só por meio dele, a ira de Deus, poderia ser aplacada, e só por meio dele, o sangue, o derramamento do sangue dele, os pecados, haveriam de ser, cancelados, maravilhoso, e onde isso acontece, na cruz do calvário, a cruz do calvário, tem essa linguagem, empujante, robusta, transbordante, da graça de Deus, nós não podemos, deixar de ouvir, a mensagem da cruz, nós não podemos, deixar de anunciar, a mensagem da cruz, porque só a mensagem da cruz, traz consolo, para o pecador, nada mais, pode trazer, quietude, sossego, para a alma, do pecador, o terceiro conceito, é o conceito, redenção, redenção, olhem, ah, nós temos na epístola de Paulo, aos efésios, no capítulo 7, ou capítulo 1, versículo 7, esse conceito, de redenção, olhem só que, que beleza, que maravilha, o texto, vou retomar a leitura, do versículo 6, diz assim, para o louvor, da glória, de sua graça, que ele nos concedeu, gratuitamente no amado, no qual, temos a redenção, redenção, olhem vocês, ainda, em Colossenses, capítulo, de número 1, versículo 13, e 14, o conceito, redenção, você que tem Bíblia, em papel, talvez seja interessante, grifar, para quando você estiver, ruminando, examinando as escrituras, você seja recordado, diz assim, e ele nos libertou, do império das trevas, e nos transportou, para o reino, do filho, do seu amor, no qual, temos a redenção, a remissão, dos pecados, olhem só, a primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 18, e 19, primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 18, e 19, eu sei que o João, está projetando aí, para vocês, contemplar, e facilitar, mas eu, gostaria de ler, com vocês, olha só o texto, diz assim, sabendo que, não foi mediante, coisas corruptíveis, como prata, ou ouro, que fostes, resgatados, do vosso fútil procedimento, que vossos pais, vos legaram, mas, pelo precioso, sangue, como de cordeiro, sem defeito, e sem mácula, o sangue, de Cristo, redenção, portanto, o que que tem a ver, redenção, redenção, é um livramento, dado pelo Senhor, Jesus Cristo, ao se oferecer, para morrer, no lugar de alguém, e pagar a dívida, a redenção, tem a ver, com o pagamento, de alguém, que estava, escravizado, de alguém, que estava escravizado, redenção, libertar, uma pessoa, do cativeiro, por meio, de um pagamento, de um preço, agora, veja só, quando a gente fala, de pagamento, de um preço, a gente tem que pensar, o seguinte, para quem, Cristo pagou o preço, isso, porque, pasmem, um dia desse, eu recebi, alguém mandando assim, uma mensagem, bem intencionada pessoa, mas com uma heresia, terrível, ele falando assim, que quando Cristo morreu, ele pagou, a nossa dívida, para Satanás, não, a nossa dívida, não era, para com Satanás, veja só, eu sei que talvez, a nossa mente, tem dificuldade de entender, mas o próprio Deus, para quem nós devíamos, providenciou, o preço do pagamento, então, quando Jesus, fez, realizou a nossa redenção, por meio do seu sangue, ele pagou, ao próprio Deus, Efésios capítulo 5, versículo 2, dá conta disso, ele pagou, a nossa dívida, para o próprio Deus, para o próprio Deus, Deus reivindicou, Deus exigiu, e a dívida, foi plenamente paga, ele pagou, para Deus, pagou com o que, pagou com a sua vida, pagou com o derramamento, do seu sangue, pagou, quando ele derramou, o seu sangue, lá no Calvário, ele conquistou, para nós, eterna redenção, então, propiciação, expiação, redenção, e reconciliação, vejam, vejam Efésios capítulo, de número 2, essa linguagem, da reconciliação, vejam que coisa, magnífica, que coisa extraordinária, a partir do versículo, de número 13, diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes, estáveis longe, fostes aproximados, pelo sangue, de Cristo, porque ele, a nossa paz, o qual, de ambos, fez um, e tendo derribado, a parede, da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei, dos mandamentos, na forma, de ordenanças, para que, dos dois, criasse em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse, ambos, em um só corpo, isto é, judeus e gentios, com Deus, por intermédio, da cruz, destruindo, por ela, a inimizade, e vindo, evangelizou, paz, a vós outros, que estáveis longe, e paz, aos que estavam perto, porque, por ele, ambos, temos acesso, ao pai, em um só espírito, reconciliação, ele realizou, a reconciliação, realizou, a reconciliação, de um povo, olha ainda, olha, a Colossenses, capítulo 1, versículo de número 20, olha só, porque tem um instrumento, que Deus, haveria de usar, para promover, a reconciliação, versículo 20, diz assim, e que, havendo, feita a paz, pelo sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse, consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, qual instrumento, gente, o instrumento, para promover, a nossa reconciliação, foi a cruz, foi aquele lugar, aquele instrumento, no qual, o Senhor Jesus disse, está consumado, hoje não, hoje a gente vê a cruz, e não choca mais, hoje é um pingente, de ouro, né, você está lá, aquela joia valiosa, que você vai lá, numa joalheria, e dependendo do, do pingente, que você quer, é um preço absurdo, e você, usa, e aquilo não choca, a cruz, encontrada, nas rodagens do Brasil, onde provavelmente, teve um acidente, a pessoa morreu, o familiar, vai lá e coloca uma cruz, e a gente passa, né, e de repente, né, até, né, essa coisa toda, né, tem uma cruz ali, mas nós não pensamos, o que era a cruz, naquele contexto, um romano, o romano, não permitia, um cidadão romano, ser crucificado, era um, um, um instrumento, um vexatório, de humilhação, então, não se admitia, que o cidadão romano, fosse crucificado, mas o meu redentor, para promover, a nossa reconciliação, ele foi para a cruz, foi esse instrumento, que Deus usou, para que nós fôssemos, reconciliados, é por isso, que ele foi deixado, foi desamparado, é por isso, que ele gritou, é por isso, que ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, sabe por que, porque nós estávamos, na condição, de inimigos de Deus, em rebelião, contra Deus, e para Deus, nos aproximar, e nos reatar, nessa comunhão, foi necessário, portanto, levar o seu filho, para a cruz, a linguagem da cruz, está recheada, da graça de Deus, agora, nós não estamos mais, nós não somos mais, inimigos de Deus, há uma história, uma história contada, de um pai, de um fazendeiro, que tinha filhos, e, em uma desavença, com os filhos, uma briga feia, rompeu-se, a relação com o filho, o filho foi embora, passou a viver, distante, da relação com o pai, a mãe foi definhando, foi sofrendo, com aquele drama, de ver agora, que pai e filho, não podia se relacionar, não tinha mais comunhão, não se assentavam mais, a mesa, e aquela mãe, então, no seu estágio final, da sua vida, mandou chamar o pai, mandou chamar o filho, e eles entram então, constrangidos, no quarto, onde ela se encontra, a camada, e ela pega então, a mão do pai, a mão do filho, e segura, e aperta no seu peito, e ali acontece, reconciliação, aproximação, só que no nosso caso, não foi mão, não foi a mão, de alguém do nosso tamanho, foi a cruz, Deus usou a cruz, para que pudesse remover, tudo aquilo, que nos impedia, de nos achegarmos a Deus, de nos achegarmos a Deus, ah, o efeito, da morte de Cristo, foi promover, a nossa propiciação, a nossa expiação, a nossa redenção, a nossa reconciliação, queridos, a mensagem da cruz, é a mensagem, transbordante, da graça de Deus, transbordante, da graça de Deus, John Stott, conta que, Marta Lloyd-Jones, no seu ministério, durante um bom período, pregava, de modo, acentuado, sobre a necessidade, de nascer de novo, é preciso nascer de novo, é preciso nascer de novo, um dia, ele foi pregar, numa igreja, e uma velhinha, o abordou, e falou assim, na sua mensagem, tem pouco da cruz, tem pouco da cruz, tem pouco da cruz, estamos falando do Dr. Marta Lloyd-Jones, e de repente, ele saiu, John Stott, conta que ele saiu, nas ruas de Londres, e entrou nos cebos, eu quero um livro, que fala sobre a cruz, eu quero um livro, que fala sobre a mensagem da cruz, e diz que, a partir de então, Marta Lloyd-Jones, mudou a rota do seu ministério, e passou a pregar, com veemência, a mensagem da cruz, porque é por meio, da mensagem da cruz, que nós temos ciência, da graça de Deus, para conosco, porque onde abundou o pecado, superabundou, a graça, de Deus, toda a linguagem da lei, que nós encontramos, vestígio da graça de Deus, toda a linguagem da poesia, que nós encontramos, vestígio da graça de Deus, apontava para uma pessoa, e para um evento, o Senhor Jesus, é por essa razão, que nós estamos aqui, e somos convidados, a nos achegarmos, à mesa da comunhão, porque ele derramou, o sangue da nova aliança, em favor de muitos, para a remissão de pecados, daqui a pouquinho, nós seremos instruídos, pelo pastor, e vamos nos assentar, mas por enquanto, eu convido você, a ficar em pé, nós vamos cantar uma música, e depois, o reverendo Robson, vai assumir, e vai ministrar, nos instruir, como participar da ceia. e vai ser um ponto, para o lugar, e vai ser um ponto, até o fim, eu vou deixar aqui, e vai ser um ponto, e vai ser um ponto,